Fala galera, tranquilidade? O sistema solar ficou um pouco estranho. Enquanto os astrônomos continuam sua busca para encontrar o evasivo planeta 9, não contando Plutão, ou em algumas religiões e crenças que já chamam de planeta X, péssimo segundo planeta, Ercóbulos, entre outros, uma equipe encontrou uma rocha espacial que dá credibilidade à ideia de que um enorme planeta superterrestre realmente existe nos confins do nosso sistema solar, com uma rota imensa e longe da nossa capacidade de achar. Beleza, mas como seria essa prova, já que não conseguem achá-lo nos confins da galáxia? A prova, somando a outras evidências que vamos falar, seria um asteroide descoberto há 3 anos, chama-se 2015 BP519, e comete uma espécie de infração de trânsito cósmica. Dá voltas em torno do Sol com uma inclinação irregular em relação aos demais astros, que foi publicado no site da Arxiv, e submetido ao de Astronomical Journal, e que possui a rota irregular por causa desse planeta ainda desconhecido. Agora na imagem é a órbita potencial do planeta 9, ilustrada como a órbita existente de vários objetos transnetunianos, TNOS. Pesquisadores do Caltech encontraram evidências de um planeta gigante traçando uma órbita bizarra e altamente alongada no sistema solar externo. O objeto, que os pesquisadores apelidaram de planeta 9, tem uma massa cerca de 10 vezes a da Terra, e a órbita em relação ao Sol cerca de 20 vezes maior em média do que Netuno, que orbita o Sol a uma distância média de 2,8 bilhões de quilômetros. De fato, levaria este novo planeta entre 10 mil e 20 mil anos para fazer apenas uma órbita completa ao redor do Sol. Os pesquisadores Konstantin Batygan e Mike Brown descobriram a existência do planeta através de modelagem matemática e simulações de computador, mas ainda não observaram o objeto diretamente. Este seria um verdadeiro nonoplaneta, diz Brown. O planeta 9 domina gravitacionalmente sua vizinhança do sistema solar. Na verdade, ele domina uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido. O fato que Brown diz que o torna o mais planetário dos planetas em todo o sistema solar. Ele ajuda a explicar uma série de características misteriosas do campo de objetos gelados e detritos à lei de Netuno, conhecido como Cinturão de Kuiper. Não é a primeira vez que o planeta 9 é culpado por empurrar um objeto ao redor. Em 2014, antes que o planeta 9 fosse oficialmente hipotetizado, os astrônomos Scott Shippard e Chadwick Trujillo notaram irregularidades orbitais em vários pequenos corpos, além da órbita de Netuno. Estes incluíram o planeta não-cédno, um novo objeto chamado 2012 VP113, e vários outros objetos transnetunianos. Um outro estudo mostrou que o planeta 9 talvez tenha influenciado a inclinação dos planetas em nosso sistema solar. Elizabeth Bailey, astrofísica e cientista planetário do Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena, e seus colegas realizaram simulações de computador que sugeriram que a inclinação dos planetas poderia ser explicada pela influência gravitacional do planeta 9 durante a vida útil de 4,5 bilhões de anos do sistema solar, disse Bailey ao Space.com. Em 2016, Stuart Clark, colunista do The Guardian, define bem a ação desse corpo hipotético. Ele é como um pastor, arrastando suas ovelhas cósmicas por aí. Acontece que daqui a gente só vê as ovelhas. Ainda não se consolidou as experiências e provas, ou se juntou as pistas para triangular a posição correta do possível planeta 9 na galáxia. Mas, por outro lado, já se fala muito em correntes esotéricas e espiritualistas sobre esse possível planeta. Teria Zecaria Cetin acertado em seu livro O 12º Planeta? Eram os antigos deuses astronautas? Deixe sua opinião e comente se gostaria que abordássemos esse tema. As referências e fontes de pesquisa estão nos comentários. Até mais!